A Prefeitura de Brasília de Minas, em Minas Gerais, anuncia concurso público destinado à contratação de 322 novos profissionais. Como método de seleção, será realizada a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por questões de língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e específicos, com data de aplicação prevista para o dia 24 de novembro de 2024.